Oi gente, tudo é com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um spa day bem realzão e a minha prima Grace vai me ajudar e pessoal, eu vou lá lavar o meu cabelo primeiro e hidratar ele que eu entrei muito na piscina esses dias e ele ficou bem ressecado e eu vou hidratar ele, tá bom? Então já vai deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Então bora lá! E pessoal, as coisas que eu vou usar para hidratar meu cabelo eu vou usar esse shampoo vegano da Fina Fina? Fina. Fina Cosméticos. Fina Cosméticos. Gostou também esse bálsamo vegano que é da Fina também e essa máscara capilar Aí, deu, focou. Ok? E agora, lavar meu cabelo. Fina Cosméticos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, agora eu vou passar a máscara capilar, na verdade minha prima vai passar e nós vamos deixar uns 20 minutinhos no cabelo, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, já passou os 20 minutinhos e agora eu vou enxergar ele, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, já passou os 20 minutinhos e agora eu vou passar a maiscara capilar, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Estou passando um gringo! O sapato está com o cadáver Ai, Jesus Cristo Estou com medo de anicose A CIDADE NO BRASIL Segure a porta A CIDADE NO BRASIL PODO Para a corte de restos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto